Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente e olha só, eu gostaria muito aqui de tocar no assunto importante, nós citamos sobre o clamor que também existe pela terceira via as eleições de dois mil e vinte e dois para ocupar o cargo de presidente, nós estamos recebendo aqui inúmeros possíveis presidenciáveis e temos já a visita confirmadíssima do governador de São Paulo, Tucano, Dória, que vai vir para Cuiabá também. E aí, professor Haroldo, vamos falar um pouquinho sobre isso porque Dória não vem de mãos abanando, não, ele anunciou aí um quantitativo até grande de doses que ele vai destinar a isso para o Estado, já é um trabalho aí para tentar convencer mentes e corações, é isso? Não, 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 o papel dele mesmo como gestor é ajudar os outros Estados, além do dele próprio. É, ele como candidato a Presidente da República, primeiro ele precisa convencer os paulistanos, né? Paulistas e paulistanos, né? Paulistas e paulistanos, obrigado pela correção. Os paulistas e paulistanos, que infelizmente a imagem dele não é lá, aquelas coisas lá no Estado de São Paulo, né? E vai ter que concorrer também internamente com o Eduardo Leite, que é um outro candidato forte, que eu particularmente acho que pode ter muito mais capilaridade do que ele, ele tem um desgaste muito grande. Em 2022, eu acho que vem a seleção, aquele que fizer menos enfrentamentos, sem radicalismo, sem excessos e tem um percentual de rejeição menor, né? À luz da opinião pública, das pessoas, dos eleitores, né? Eu não sou um especialista nisso, apenas sou um observador da movimentação política, né? Das pessoas, né? Em uma sociedade. E eu acho que, da mesma forma que ele tem todas as possibilidades de se eleger presidente da República, outros têm. E quanto mais terceiras vias nós tivermos, melhor para o processo democrático, né? Eu acho que você aflora exatamente essas intenções, as ações, né? Sem nenhum tipo de demérito, né? Porque eu acho que a campanha que é construída em cima de pontos negativos, de acusações, de comitês de maldade, de fake news, isso é péssimo, né? Em todos os sentidos. Eu gosto de debate de ideias, de opiniões, né? E de argumentos que se sustentam com alguns fatos verdadeiros. Aí, realmente, a gente vai ter uma eleição saudável. Ok. Kleber Lima, um passarinho me contou, vou melhorar, tá? Uma ave, um tucano, eu diria, disse para mim que, olha, é um esquema bem rígido aqui, para que nada de errado, que tudo seja muito perfeito para a vinda do governador de São Paulo. Uma movimentação já começou até mesmo ontem, Kleber Lima. E aí, Dória já começou um trabalho forte, primeiro tem que conquistar o partido, porque afinal de contas são quatro nomes, já falamos sobre isso ontem, mas agora vem para Mato Grosso, aí como eu disse para o professor, não vem de mão vazia, não, viu? Já anunciou doação de vacinas do Butantan. É, com a boa notícia, né? Embora não seja o papel dele também atender outros estados, mas tudo que abunda não prejudica. Isso é uma expressão antiga, que é o abundância. Abundância. Abunda de abundância. Abundância, sim. Tudo que abunda não prejudica. Estão falando em sucessão, saiu duas pesquisas ontem, divulgadas pela imprensa nacional. Tem uma divulgada pelo IPEC. IPEC é o mesmo nome de um instituto local, antigo do João Albert, saudoso amigo, querido, jornalista, gaúcho, que foi pioneiro em pesquisa de opinião aqui em Mato Grosso, muito conhecido no interior, que te levava esse nome. Era Instituto de Pesquisa do Centro-Oeste. Este IPEC de agora não é o mesmo. Este IPEC de agora é um instituto criado, uma empresa criada por ex-funcionários do Ibope, que o Ibope foi vendido para uma empresa estrangeira, o Cantar, que se eu não me engano é inglesa, e aí demitiu muita gente e tal, e desmontaram essa empresa. Os números da sucessão, Lula lidera também, continua liderando, com 25 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o Jair Bolsonaro. A pesquisa aponta o petista com 48% das intenções de voto, contra 23% de Jair Bolsonaro e 8% de Ciro Gomes, do PDT. João Dória, do PSDB, e Luiz Henrique Mandetta, do DEM, são citados por 3% dos entrevistados. Brancos e nulos somam 10%. Ao todo, 4% não sabem ou preferiram não responder. Não muda muito em relação aos números que foram... Na verdade, não muda nada em relação aos números que foram divulgados essa semana pela Folha de São Paulo, com base no Instituto de Pesquisa deles. E também não muda em relação a outra pesquisa divulgada pelo Ibope ontem, pela TV Globo e o G1, que mostra, inclusive, focada mais também na intenção de voto, mas mais na avaliação do governo, que mostra números muito ruins para o governo, que tem uma coerência muito grande com a intenção de voto, né? Se o governo é mal avaliado, o presidente tem um desempenho ruim nas intenções de voto. Se melhora, se melhorar a avaliação do governo, a tendência é que melhore as intenções do presidente. Porque um candidato à reeleição, importante que as pessoas entendam isso, ele precisa, ele só tem intenção de voto dentro da aprovação. A pessoa que não aprova o governo não vai votar no candidato a presidente. A menos que os demais candidatos sejam muito ruins. Mas, mesmo assim, ele prefere votar noutros e tal. Por exemplo, na pesquisa do Ibope, o presidente Jair Bolsonaro, o governo do presidente Jair Bolsonaro está com 53% de reprovação. A pergunta é, você aprova ou reprova? tem 53% de reprovação. Na escala, que é outro tipo de avaliação que é feita, de ótimo a péssimo, ele tem 42% de ruim mais péssimo. Aí no meio tem o regular, por isso que dá a diferença por reprovação. E quando a pergunta é especificamente sobre o presidente Jair Bolsonaro, aí a desaprovação dele sobe para 68%. É 15% a mais do que a desaprovação do governo. Ou seja, o governo do presidente Jair Bolsonaro, hoje, é menos pior do que o desempenho pessoal do presidente. São os números das pesquisas de ontem. Professor? O Dória, por exemplo, só para concluir, o Dória está lá na lanterninha. Não conseguiu entrar na zona de interesse ainda dos eleitores. Então, professor, só um segundinho, já que o Cleber falou aqui que Dória está na lanterninha, eu vou chamar aqui algumas mensagens, porque falamos aqui Dória e começou a pipocar aqui, tá? Então, antes que o senhor comente, eu vou falar um pouquinho sobre o que o nosso querido Mato Grossense está pensando em relação a estucano. Bom dia, esse João Dória deveria ter vergonha na cara. Veja a gestão dele em São Paulo. Nem na rua pode sair que é vaiado. É o Zé lá do Leblon. Vamos no aeroporto vaiar ele. Nós já estamos com uma comitiva, espera desse Dória, calça apertada, tem muitos ovos para ele. Gente, o ovo está caro, não faz isso. Bom dia, o governador Mauro Mendes é um excelente gestor, mas sua falta de sensibilidade, já li aqui a falta de sensibilidade do governador em relação à ferrovia. Ó, é porque muitas mensagens em relação ao João Dória chegaram aqui, mas diante do conteúdo eu não posso ler todas, mas já deu aí para ter uma amostra do que o Mato Grossense está pensando. Palavro não pode. Palavro não pode, gente. É isso. Obrigada. Resumiu tudo aqui, Cleber Lima. Não dá. Professor, fica à vontade. O Cleber falou sobre a pesquisa e aí a gente sempre volta para a pauta econômica. É o que está clamando aí o brasileiro que quer o quê? Um valor mais justo no combustível, na energia elétrica, a redução do preço dos alimentos. Tem tributação aí, tem o EF que pode impactar na venda de veículos, nas transações financeiras, na habitação. E aí, professor, essas lacunas precisam ser sanadas? Claro, precisam. Eu quero pontuar uma coisa bastante importante que eu tenho como pilar nas minhas análises políticas principalmente, principalmente com relação aos institutos de pesquisa. Olha, confiança, credibilidade e respeito a gente constrói. É preciso ser construído. O IPEC, por exemplo, é uma empresa muito recente. Ela foi fundada agora, praticamente em janeiro. Então, ela não tem um lastro, um lastro de previsões de pesquisa. Absolutamente nenhum. Ela é uma subdivisão, de certa forma, do Ibope. Falando em Ibope e Datafolha, o que nós temos, de fato, são erros gigantescos de números com relação às pesquisas nas últimas duas eleições. Eles acertaram muito pouco, completamente fora do quadrado, mas interferiram, sim, diretamente no comportamento do eleitor. Então, é muito importante nós entendermos isso antes mesmo de nós analisarmos essas pesquisas. A Cantar, que é esse grupo importante que assumiu parte do Ibope, comprou parte do Ibope, hoje ela trabalha com audiência de televisão. Eu tenho uma formação exatamente nessa área. Eu leciono há 25 anos sobre pesquisa Ibope, agora Cantar, sobre audiência de televisão. Inclusive, dei até alguns treinamentos nesse sentido e, neste semestre, continuo dando aula de mídia, onde os cálculos todos são feitos nesse sentido. Então, eu conheço bem a metodologia, sei como é que é feita essa medição de audiência, pelo people meter, aparelho que realmente recolhe essas e faz as projeções. E sei também que os números, seja nas questões ligadas à audiência de televisão, de rádio, de redes sociais, assim como nas pesquisas políticas, eles são verdadeiros, mas podem ser alterados. Podem ser alterados por interesse de alguém, por interesse de um grupo político, alguém que realmente tenha interesse muito maior do que necessariamente o que aparece. Então, se existe de um lado números que mostram que o presidente está perdendo popularidade, eu não discordo. Eu estou discordando apenas dos percentuais. Mas, é óbvio que a popularidade de um presidente caminha paralelamente à situação econômica de um país. Isso é fato, se a economia vai bem, a popularidade do presidente vai bem. Mas, não nesses percentuais, porque o que disse, de certa forma, ou o que disse o 7 de setembro, é radicalmente, com milhares de pessoas nas ruas, é radicalmente contrário exatamente ao que mostram essas pesquisas. Quando o Lula sai às ruas, você vê meia dúzia de manifestantes, de manifestantes não, de pessoas apoiando o Lula. Isso onde ele pode ir, onde ele não pode ir. Ele não desfila, ele não pode andar em lugar nenhum. Como é que alguém que não pode andar em lugar nenhum pode estar à frente de uma pesquisa? Então, acende uma luz vermelha nesse sentido, porque, será que não existem outros interesses exclusos por trás exatamente desses institutos do que necessariamente a realidade em recorte sobre a questão política no nosso país? Exatamente isso que eu estou ponderando e que eu gostaria muito que as pessoas refletissem sobre. A melhor pesquisa, Luciana, só para fechar, será exatamente na eleição de outubro do ano que vem. Essa, sim, dará o resultado real das ruas. Bom, agora vamos falar do nosso querido e amado Pantanal Mato Grossense, que, infelizmente, ainda passa por uma tragédia. Tem muita queimada acontecendo e tem movimentação no Senado, com a instalação de uma subcomissão permanente de proteção a esse importante bioma. E o senador Welton Fagundes é que vai encabeçar, vai ser o responsável por essas ações. Nós temos aí um vídeo para mostrar a declaração em relação a esse fato muito importante de proteção a esse bioma. Essa subcomissão está sendo criada motivada por um período crítico enfrentado pelo bioma. No ano passado, o Brasil e o mundo acompanharam a tragédia que se abateu sobre esta que é a maior área alagada do planeta, um dos grandes santuários ecológicos do mundo. Foram cerca de 4 milhões de hectares consumidos pelos incêndios, afetando diretamente a fauna, a flora e a vida do homem pantaneiro. Este ano, como já era previsto, a situação já se repete. Entre janeiro e agosto deste ano, o fogo consumiu 700 mil hectares no Pantanal. A marca é o equivalente a todo 2013 e 2015 e maior do que 2014 e 2018. O Congresso Nacional Brasileiro, especialmente o Senado Nacional, o Senado Federal, ao instalar essa subcomissão, monta, na verdade, um fórum permanente para debate sobre o bioma em todas as suas dimensões. É só como o trabalho que o V. Silêncio está fazendo e os demais pares aqui do Senado, e a própria Câmara que criou uma comissão que esteve lá no Pantanal, é que nós poderemos solucionar gravíssimos problemas que estão afetando uma das belezas naturais mais importantes do planeta e, certamente, acabando com a potencialidade da questão do turismo. São 27 cientistas que estão participando através de organizações não governamentais, de órgãos como a Embrapa e outras instituições que têm compromisso, com certeza, da questão da preservação de um trabalho sério da defesa intransigente das nossas riquezas. Cléber Lima, aqui na Assembleia Legislativa também tem ações, tem a comissão permanente lá, é apenas uma subcomissão, ou seja, esses inúmeros trabalhos parlamentares precisam, de fato, de atenção e de ação, porque nós não podemos permitir que, a cada ano, uma nova tragédia ocorra no nosso Pantanal, motogrossense, fauna e flora sendo consumidos pelas chamas. E existe um trabalho aí do homem do campo na região pantaneira. E essa subcomissão pode ter, assim, ações que, de fato, vão trazer impacto positivo, modificações naquele bioma? Não só no Pantanal, mas como está também na Floresta Amazônica, né? O problema das queimadas no Brasil hoje é um problema de omissão de política pública, né? Aí, as ações dos parlamentares, elas são válidas, porque o parlamentar tem esse papel de fiscalizar, de propor leis, né? Não é dele a responsabilidade de, necessariamente, executar as políticas. Mas o que precisa ser cobrado é de política pública mais efetiva, de controle de queimada. Isso passa por interesses econômicos muito poderosos e é um assunto muito milindroso. O que eu acho errado é se opor, como normalmente acontece, exploração dos recursos naturais com desenvolvimento ambiental. Quer dizer, os recursos naturais existem para servir ao homem, para serem explorados. Agora, com racionalidade, de maneira sustentável, para não faltar, especialmente aqueles que são finitos, né? Que são esgotáveis e, especialmente, em determinados biomas que são mais sensíveis. É o caso do Pantanal. O Pantanal é mais sensível do que, por exemplo, o semiárido nordestino, do que a caatinga, né? Cada um com a sua peculiaridade. Eu acho que está faltando. No Brasil, eu tenho fontes no IBAMA, assim, que o pessoal, os servidores do IBAMA, são muito descontentes com o tratamento do Ministério do Meio Ambiente atualmente, do atual governo, em relação às políticas públicas de combate a queimadas, a desmatamento, proteção de animais silvestres, etc., né? Mas o alerta aí dos senadores é bom, bacana. Eu só acho que precisa ser mais assertivo na proposição de medidas concretas, né? Para que a gente saia do discurso, como você falou. O Haroldo já ressaltou hoje essa sua grande habilidade, essa sua virtude de perguntar e responder ao mesmo tempo. Obrigada. Então, a gente só, a nós, cabe complementar uma coisinha ou outra. Ah, porque obrigado, gente, obrigado. A minha fé move montanhas, Cléber Lima. E é verdade. Você vê nos comentários, por exemplo, no Cidade Alerta, as matérias que você faz como repórter, os comentários são curtos, porque a matéria é completa. Você não tem muito o que complementar. Obrigada, professor Haroldo. Obrigada. Mas vamos lá. Vou ficar até com vergonha aqui. Fiquei roxa da cor da minha blusa, mas sou muito grata, viu, por tê-los aqui. Olha, eu aprendo diariamente com vocês dois. Eu aprendo muito, gente. Professor, quer falar um pouquinho sobre o seu Pantanal? Se não, eu vou falar de um outro caso aqui. Claro que é uma ação importante, esses alertas todos, né? Mas os alertas sempre existiram, Luciano. A vida toda, né? Você vê que nós tivemos ano passado o alerta, queimamos 5 mil hectares, né? No Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Milhões. Milhões de hectares, né? Ano retrasado tivemos alerta, queimamos do mesmo jeito. E assim vem acontecendo há 20, 30 anos. A ação predadora do homem, né? E a máxima de Thomas Hobbes, que o homem é predador, né? É um grande predador e é capaz de todas as atrocidades para ganhar poder e conseguir vencer, né? Ele prevalece até hoje. Quer dizer, então o que a gente precisa é de um pouco mais de humanidade. E de efetivamente ações que sejam transparentes, claras, efetivas lá, né? Quanto de recurso tem? Tem tantos milhões. O que é que nós vamos fazer? Um plano de ação, um planejamento muito bem estruturado, leal, né? Para que realmente nós possamos salvar o Pantanal, porque vai acabar tudo. Vai sumir absolutamente tudo se o ser humano não atentar para esse tipo de coisa nos próximos anos. Que a sua palavra não tenha poder, entendo a sua boa ação em estar falando isso, professor. Está repreendido, meu filho. É o que ninguém quer, mas infelizmente a gente vê a destruição. Mas quem deveria fazer, não faz. Exatamente. Quer dizer, aí fica difícil, né? Não, o senhor está correto. Não quero que aconteça aquilo que o senhor acabou de dizer aí. Não, eu também não quero. Eu sou muito pessoa. Não, eu sei que o senhor não quer. O senhor é um amante da natureza. Mas é triste. Não, é trágico demais. É trágico. Você vê uma cena daquela que eu vi ontem dos jacarés disputando um pedacinho de água com o gado? Um sofrimento daquele? É, terrível. Não, é terrível. Vamos chegar aonde que não vamos chegar com isso? Dói, sangra. É complicado, professor. Eu até evito ver algumas imagens de tão lamentáveis. Eu fico triste porque... E a recuperação é... A recuperação da natureza, ela é rápida, mas a gente não pode permitir se pautar nessa mãe natureza que consegue se recompor e permitir essa destruição. Vai aqui pra Poconex, vai ver a destruição que estão fazendo com esse garimpo lá. Acabaram com a cidade, estão acabando com a cidade. Está entendendo? Estão acabando com o Pantanal, estão acabando com a cidade, estão acabando com os animais. E ficam um com vaidade em cima do outro. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer isso? O discurso é lindo. Joga na prática. Joga na prática pra coisa acontecer. Está entendendo? Mas não. E discurso eu já estou cheio de discurso. Pra todo lado tem muito. Tá certo, professor. Mas olha, os discursos vão aumentar porque as eleições vêm aí. Claro, vão aumentar. Vão aumentar. Agora todo mundo é amigo do Pantanal. Tá entendendo? Mas ninguém vai lá apagar fogo. É o bombeiro que tem que ir lá apagar fogo pra poder salvar o Pantanal. Não é verdade? É verdade. No máximo vai desfilar lá. Ah, tá queimando mesmo lá. Tá queimando. Ah, tá queimando ali. Também tá queimando ali. Só isso. Mais nada. Você não vê um deputado federal realmente, efetivamente, agindo no combate às queimadas. Você não vê nesse sentido. Você não vê. Entendendo? Cadê os aviões canadenses, por exemplo, que o governo federal podia investir? As ações da bancada federal, os nossos representantes federais que falam, olha, tá queimando o Pantanal. O maior bioma, entendeu? Da natureza tá queimando. Não tem recurso pra isso? Mas não tem, Lúcia. Tem que chamar forças armadas pra poder intervir, pra poder tentar ajudar o povo que não consegue resolver. Tem um minuto ainda. Tem um minuto, Kleber Lima. Eu queria te lembrar de um fato muito importante que você aqui nessa bancada representou grande parte da sociedade, dizendo o seguinte, olha, quem deveria proteger, trazer a segurança, infelizmente é aquele que coloca a própria sorte, a vida do outro, com espancamentos. E você disse aqui em relação àquele caso envolvendo um menor de 17 anos e um condomínio de alto padrão, o tenente coronel Sávio Pelegrini, você inclusive cobrou aqui inúmeras autoridades para que providências fossem tomadas. Teve alguma resposta? Duas delas reagiram. A primeira, a desembargadora Maria Helena Povas, presidente do Tribunal de Justiça, que dispensou o tenente coronel lá da coordenadoria de segurança do TJ ontem. Devolveu pra PM. Conversei também com a corregedora da PM ontem, a coronel Francine, perdão, e ela disse que já abriu um procedimento para investigar a conduta do tenente coronel Pelegrini, absolutamente covarde, equivocada e criminosa. Quem também foi provocado por nós aqui e se manifestou ontem foi o vereador Pacola e até trouxe uma revelação. Eles são sócios numa empresa, num clube de tiro que funciona aqui em Cuiabá. E ele reprovou a atitude do colega, disse que não se justifica por nenhum ponto. Aí tentou atenuar um pouco por umas situações pessoais que o tenente coronel está vivendo. Tem um irmão gêmeo que está na UTI com queimaduras no corpo, mas nada disso justifica. Imagina 600 mil brasileiros que morreram, se os seus familiares saírem por aí matando políticos. Não sobra um, né? Então não é por aí. A gente não aguarda que agora a polícia militar faça o papel dela. Eu estou querendo aqui, além desse assunto, ler um destaque aqui do Jornal da Gazeta, porque eu acho que é um assunto universal hoje, de interesse mundial, mas que diz muito sobre uma coisa que eu chamo de modelo mental. Que é como as pessoas, o método que as pessoas usam para abordar determinados temas. Tem aqui no Jornal a Gazeta de hoje, na página 3A, na coluna, a parte. Crime médico. Até que ponto chega o negacionismo? Bingo. Talvez alterar prontuários de pacientes para esconder que a causa da morte foi Covid-19? Bingo. Esta é a suspeita que recai sobre o plano de saúde Prevent Senior, dono do hospital Santa Maggiore, onde veio a óbito o médico pediatra Anthony Young em janeiro deste ano. Ícone do negacionismo médico e o ONG contraiu o coronavírus, foi tratado com remédios ineficazes e morreu por complicações da doença, mas escondeu essa informação do público. Então, assim, vamos refletir sobre até onde a gente vai para poder justificar o injustificável. Em todos os casos. Tá certo. Então, Kleber Lima, eu vou encerrar o Jornal de hoje, o nosso programa, deixando essa reflexão, ok? Bom dia para você, bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Vamos seguir aqui, gente, olha, com muita luz, muita fé e até amanhã, sexta-feira, seis horas em ponto, com mais A Notícia de Frente para você. Tchau. 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 Tchau.